Este verão, a Islândia acolhe turistas atraídos por uma novidade. No norte do país, uma empresa oferece a oportunidade de mergulhar com papagaios do mar. As aves são uma das principais atrações de uma ilha localizada no círculo ártico. Agora, os artistas podem não só tirar fotos dos papagaios do mar, mas igualmente mergulhar com eles. Há uma experiência de outro nível. Em vez de apenas observar os papagaios do mar e tirar fotografias, podemos brincar com eles. É muito divertido observá-los. É uma experiência incrível vê-los nadar e mergulhar. Os turistas têm a oportunidade de ver como os pássaros se movem debaixo de água. É impressionante ver os papagaios do mar mergulhar para agarrarem comida. As aves aproximam-se facilmente dos visitantes. Acontece assim que entramos na água e toda a gente sossega, pois o papagaio do mar é muito curioso. Há também outras aves marinhas, igualmente fascinantes. É incrível ver o papagaio do mar nadar ao nosso lado. Os papagaios do mar atlânticos só regressam à terra para formar colónias de nidificação. Cerca de 60% destas aves passam na Islândia o período desde o início de abril até setembro. Música 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 Música